Olha aqui, ó. Chorando. Ah, é, tem isso também. Sai daqui assim, né? Aí, tô! Bom dia, bípedes! Tudo bem com vocês? Tudo bom? Então, pois é. Hoje, nós estamos aqui para destruir carreiras, destruir a voz com essas pimentas maravilhosas. Vamos esculhambar com o timbre de um dos maiores talentos da voz. Jefferson Schroeder! Olá! Tudo bom, senhor? Obrigado pelo elogio, para começar, sim. Ah, o que é isso? Por favor. Eu tô meio nervoso. Você quer apenas comer coisas com pimenta, mas... Bota pouquinho. Pouquito. Bonita essa pimenta. Bonita, né? Tranquilaça, né? Muito tranquilaça. Vamos falar sobre o bordão da sua personagem? A personagem principal. Oh, meu Deus! Eu estava com a minha amiga nas cataratas do Iguaçu, quando, de repente, ela deslizou e caiu. E eu disse, oh, meu Deus! Alguém pode me ajudar? De onde é que você se inspirou disso? Hum! E, na sequência, eu quero que você me explique sobre o bombeiro Brian, o homem que tem uma corda no bolso sem saber por quê. Não é? Eu estava de folga no Corpo de Bombeiros naquela tarde, quando ouvi um chamado. Foi então que eu tinha uma corda no meu bolso. Eu não sei como, mas eu tinha. A Kate é inspirada em todas as Kates que tem em algum filme da Sessão da Tarde, porque sempre tem uma personagem chamada Kate. É muito comum ter Kate, 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 Kate. E por causa do oh, my God, todas elas falam... Oh, meu Deus! Quanto mais bonita a atriz, mais sexy a dublagem. Você vai ver o Titanic lá. Sei lá, estou dando um exemplo, porque eu amo o Titanic. Provavelmente, na cena que está afundando o navio, tem alguma coisa da Rose que chama Kate na vida real, da Kate Weasley. Se não é no filme, é na vida real. É, é, é. Dizendo... O navio está afundando. Tipo... A água está quase congelada e não há barcos para todos, só para metade. É estranho, porque como assim? Você está lá para morrer e você vai dizer... Tem poucos botes para a gente. Você precisa se salvar. Porra nenhuma, né? Não. Você vai ficar aqui, eu que for! Porra, tá maluco! Exatamente. É inacreditávelmente, por favor! O louco dessas coisas de tanto de Sessão da Tarde, quanto do documentário do Discovery, que acontece uma tragédia, todas elas têm uma dublagem solar, como se coisas boas acontecem com elas. E coisas sedutoras. Então, por exemplo, se a mulher está dando um depoimento que ela estava na praia, o tubarão comeu as pernas dela. Ela vai dizer... Eu estava no mar... Ai, que bizarro! E de repente o tubarão... Que bizarro! Arrancou as minhas pernas. Oh, meu Deus! E aí, você fica tipo... Você sabe que o original, a mulher não está dizendo... Ai, I wasn't the bitch! Não! A pessoa está lá, tipo... Estava na praia. Soprendo, né? E a dublagem é tipo... Então, a Kate é inspirada nisso. E o bordão ficou... Oh, meu Deus! Com um X no final, porque a galera começou a escrever, assim, como a Kate fala... Oh, meu Deus! A galera zoava isso, por ser tipo uma dublagem carioca. Oh, meu Deus! Está demorando para atender. E o bombeiro Brian é uma brincadeira com esses bombeiros de documentário também, que sempre tem um bombeiro Brian, como se para ser bombeiro você tem que ser chamado de Brian. E eles nunca estão em dias comuns de serviço. Então, tipo assim, você vai ver uma tragédia do Discovery e começa... Eu estava de folga no corpo de bombeiros. Tipo, a pessoa nunca está trabalhando. Nunca é. Eu estava no corpo de bombeiros, recebemos um chamado. Não, é tipo, eu estava com a minha neta na praia e... Então, o bombeiro Brian sempre está de férias. E sempre alguma coisa inusitada aconteceu. Então, no caso do bombeiro Brian, eu tinha uma corda no meu bolso, eu não sei como, mas eu tinha. E joguei para a garota. E como, no inglês, eles demoram para raciocinar, eles têm um ritmo diferente de montar as falas, né? Você vai ver a Lady Gaga dando uma entrevista. Tem uma coisa aqui, né? Eles falam... E quando vai dublar para o português, eles esticam as vogais para caber na boca. Então, o bombeiro Brian, eu faço assim. Eu estava de folga. Porque, no Brasil, para preencher aquele raciocínio, eles falam... Então... Eu te imagino? Eu falo então... Ninguém fala assim, né? Ninguém fala assim aqui, né? Isso aí está caiu demais. Espera aí, espera aí. Está sendo legal comigo, ó. Então, eu sou um cara bacana, um cara batuto, espera aí. Ele limpa o dedo do convidado, ele bota o iogurte. Eu sou um doce. Um cara muito gentil. Vamos lá. Vai, bombeiro Brian. É forte mesmo essa. Meu Deus, se essa é a segunda... Jesus amado. Você é ator, mas não é dublador. Não. Mas já te chamaram para... Com esse sucesso das vozes, já te chamaram para dublar? Para fazer alguma coisa nesse sentido? Mais ou menos. Na verdade, meus trabalhos têm sido mais relacionados aos personagens. Eu, por exemplo, fiz lá a propaganda do iFood, era imitando documentários e tal, de dublagem. Tive um convite ou outro para dublagem. Você acha que eu vou ir para o Pesky Park com essa cara linda que eu tenho, pai? Você é louco. Eu até quero mexer mais nisso, começar a trabalhar com isso. Eu tenho vontade de fazer voz original, que a galera faz as vozes antes de fazerem o desenho, sabe? E desenho em cima das vozes, assim. Maneiro. Eu ia gostar de fazer isso, porque você pode criar sons, coisas, você não está preso à imagem, né? Então dá para fazer um personagem que faz um som, tipo... Uhum. Não! Talvez eu esteja estragando hoje, foi mal. Ué, depois da entrevista que eu dei aqui, nunca mais consegui fazer a Kate. A Kate. Oh, meu Deus! Nossa, eu estava parada! Meio forte, essa pimenta, acho que está invertida a ordem aí. Prometo que vou tentar botar pouco. Pronto. Ok. Foi pouquinho. Uhum. Vamos lá. Está rindo, né? Sim. Quando uma marca te convida para um job, você, em algum momento, pensa assim, pô, eles realmente gostam de mim, ou, em algum momento, você já chegou a pensar em me chamar uma boa para eles. Porque se eles não me chamassem, eles iam ter que chamar umas três ou quatro mulheres e mais uns cinco homens para eu fazer um negócio todo. Sim. Já passou por isso? É, então, teve algum trabalho recente, eu não sei se eu fiz ou se eu fui convidado, que eu pensei, nossa, eu vou resolver, tipo, eu vou resolver uma coisa que precisaria de mais pessoas. Porque, às vezes, eu fico pensando assim, tipo assim, a pessoa quer que eu faça todas as minhas horas ou é prático, sei lá, bater, eu que faço uma voz de homem, de mulher, de menino, de velho e tal. Mas, ao mesmo tempo, eu me sinto muito feliz, assim, porque não são muitos atores que fazem isso, né? Que gostam de fazer isso. Eu acho que não é nem uma questão de capacidade, é uma questão de você, meu Deus... De você treinar. Então, acho assim, talvez não tenha muitos atores que se treinam nesse lugar de fazer muitas vozes. Eu, talvez, por não ser dublador, eu fiquei conhecido pelo vídeo lá do Porta dos Fundos com o Fábio Porchat, né? Foi quando a galera me descobriu. Ah, Kelly, queria muito ir para o Câncer, mas lá, isso estava acontecendo por agora. Então, eu disse, Kelly, oh, meu Deus, você não pode entrar na estrada. As pessoas associam a minha imagem a fazer vozes. Então, isso, para mim, é bom, porque as me chamam, porque alguém vai saber que sou eu que faço as vozes. Respondi o que você falou. Sim, ou eu já não estou associando com a pimenta. Essa tem um chocolatinho, falando sério. Ela tem um que de barbecue. Também, também. Hum, é boa essa pimenta. Hum, falei? Nossa, essa é muito gostosa. Você, talento negável com vozes. Me explica, você também desenha e escreve. Uhum. Putz, que história é essa? Me explica. Eu tenho um fascínio por arte, assim. Minha mãe disse que meu pai ficava trabalhando para o jornal e que eu e meu irmão, a gente sentava e ficava desenhando junto, assim. Que bacana. Eu tenho muita vontade de alcançar os lugares da arte, assim. Então, tipo, vou lançar um livro de crônicas agora. Olha. De crônicas que eu escrevi durante vários anos e tem alguns contos. Vou lançar um livro infantil que eu comecei a ilustrar, mas não deu tempo. O interessante é que são coisas que não são correlatas. É diferente, né? Por exemplo, o monólogo que eu fiz ano passado, eu escrevi, foi o meu primeiro texto encenado. Daí eu ganhei o prêmio do humor que o Fábio Porchat criou, né? E de melhor texto. Fiquei super feliz, assim, também. E é isso. Eu tenho vontade de fazer aula de canto para cantar bem, porque eu sou meio desafinado. E eu gosto muito de arte, assim. Muito, muito, muito. Bacana. Hum, merda, cara da língua. Você tem um personagem incrível que é a Etela. Como você está, Ana Jura? Gente, a gente estava rindo, eu e minha amiga. Ai, quase me afogaram. Que tem toda uma construção gramatical diferente a essa personagem. Ah, deu uma espalhada aqui agora, ó. Boa sorte. Mas, ai, eu fiz mal em beber água, eu tinha que esperar um pouquinho. Vou tentar fazer o que você fez. Você faz assim? Eu não vou fazer não, cara. Eu quase vomitei. Eu fazia com uns amigos, principalmente com o Bruno, um amigo meu. E o nome dela era Trava Heroína, que era uma travesti, que era tipo um super-herói que protegia as travestis. Uhum. Então, a ideia era essa. Eu fiz isso para os meus amigos e ela falava, ai, zenta, meu Deus, não sei o quê. Só que a voz dela era um pouco diferente da Etela, porque os personagens vão mudando a minha voz um pouco. Eu vou mudando a voz para os personagens. E aí, um dia, eu postei isso no meu Instagram, falando que o nome dela era Trava Heroína. Uhum. Aí veio um menino e botou, estou com a minha amiga aqui, minha amiga é travesti, e ela falou que Trava é um termo pejorativo. É um assunto que eu não domino. Então, tipo, o melhor é não fazer, né? Não insistir nisso. E aí, ele botou isso. Daí, eu mudei o nome dela. Pensei, ah, ela fala tudo no feminino. Só que assim, eu faço isso há muito tempo. Então, tipo, eu fui treinando. Eu vejo que, às vezes, as pessoas querem imitar a Etela e fazem, ô, zenta, como? Eu vejo que a pessoa está pensando. E eu só vou falando, está tudo na feminina mesmo, só porque eu treinei muita pepa, tá? E aí, um dia, eu estava mexendo nos aplicativos de filtro de rosto e eu vi aquele aplicativo de alienígena. E eu pensei, cara, o que eu faço que poderia ser um outro dialeto, assim? Que personagem que eu tenho? Eu pensei, ah, eu vou fazer a voz da Trava Heroína. E aí, eu comecei, ô, zenta, eu sou alienígena. Daí, eu criei uma teoria que a vida que existe em outros planetas fica dentro dos buracos negros. Porque eu penso, a gente nunca acha vida em outros planetas. E a gente nunca entrou num buraco negro. Então, eu comecei em cima dessa teoria. Daí, eu comecei contando onde ela morava. E aí, era um ET. Daí, como ela falava no feminino, eu disse, Etela. E eu comecei a botar sobrenome dos artistas. Então, ela fala, ah, o que você está pensando, Annenberga? O que você está pensando, Bullock? O que é que virava Vera Fischer? É, tipo assim, ah, isso é nada, Vera Fischer. Ou, tipo, vocês têm que ver a Fischer. E um dia apareceu a Vera Fischer num vídeo desses. No meu Instagram, botou, eu, ainda bem que eu não zoei ninguém. E aí, tem a Cocola, que é amiga dela, que é outra alienígena, só que ela, até ela mora perto de Marte. Então, ela fala tudo no feminino. A Cocola mora perto de Júpiter. E aí, ela fala com Ela tem esses sons no meio das palavras. Que, segundo ela, é porque foi uma colonização dos egípcios. Não! Há anos atrás, que colonizaram Júpiter. Sim, Bob, ela era daqui, perto de Júpiter. E o povo bota, você com certeza fuma um para fazer os vídeos. Aí eu, não, o pior é que não. Não, eu nasci, eu nasci fumado. Você consegue fazer isso? Não. Com certeza não. E virar um olho só. Também não. Nós vamos fazer um jogo. São cinco citações que você vai fazer para mim. Eu não sei quais são as citações, vou saber daqui a pouco, quando você me disser. Em uma das três categorias. O escritor, uma coisa séria. Grupo de pagode. Uma citação de uma musa fitness do Instagram. É bom que você vê que são extremos totais. Se eu acertar três ou mais... Eu ganhei. Se eu errar três ou mais, você ganhou. Entendi. Quem perder... Ficou um salgadinho. Eu tenho que me preguer. Citação um. Boa sorte. E ter ao mesmo tempo o desfalecer e acordar, há tempo de reacender. Aqui temos um trecho escrito por... Sorriso Maroto. B. Fernando Pessoa. C. Sabrina Boing Boing. Nossa. Pelo caos, eu sou tentado a dizer que é Sabrina Boing Boing. Mas eu acho que isso é Sorriso Maroto. Não sei. E ter ao mesmo tempo o desfalecer e acordar, há tempo de reacender. Quando parei para pensar, todos os pensamentos já haviam acontecido. Ela estava realmente morta. Foi então que eu morri no meio do asfalto. Quem escreveu este lindo poema? A. Grupo Revelação. Puta que pariu. B. Michael Temer. Michel Temer. E C. Graciane Barbosa. Se esse nível, eu diria Graciane Barbosa. Foi o Michel Temer. Puta que pariu. Esse é o tal do mula. Também faz sentido. No seu livro Anônima Intimidade. Quem perde o telhado, ganha as estrelas. De onde veio esta belíssima frase? A. Raça Negra. Quem perde o telhado, ganha as estrelas. B. Frederico Garcia Lorca. C. Luciana Sonagheri. Lorca. Errou. Caralho. A modelo Luciana Sonagheri. Em uma belíssima foto de nu traseiro. Como é isso? Eu não consegui entender também, né? Quem perde o telhado, ganha as estrelas. De uma bunda, quem perde o telhado, ganha as estrelas. É isso aí, né? Perdeu todo o encanto. Quanto mais eu me elevo, Vilma, minora eu fica as olha de quem não saiba voara. Nossa, mãe de Deus. Ai, gente, o que é essa frase? É da Dilcinha, da Clarissa Lispector ou da Robertina Magna? É da Robertinha. Ai, gente, acertou. Puta merda. Existe uma chance ainda. E bateu de bode. Puta que pariu. No meu peito de aprendiz. E tem jeito de ser feliz. A galera tentou me proteger. Vou no amor. Isso aqui tem que ser no amor, não pode ser. Não. Não pode ser a Vera, não, filho. A Vera, pessoal. A Vera, filho. Você, por favor, você... Tu toma sua cerveja, que você vai se fazer necessário. Preparia o orgulho. É, eu pego um pedaço de pão. Você não vai comer, não? Não. Dá um tempinho, assim. É, eu tô percebendo. É, dá quase 30 segundos, assim, que você pensa assim, hum, não vai dar nada. E é. É, viu? Microespressoide, que assim, até vem. Nossa, sei lá, dá uma queimadinha mesmo. Ela começa assim. Tem medo da cabeça. Eu tava brincando. Você deu uma tossida. Ah, mas a tossida é normal. Doutor, muitíssimo obrigado. Eu que agradeço. Obrigado por me convidarem. Muito obrigado. Foi muito bom. Você tem um alcance vocal inacreditável. É mesmo? Obrigado. Parabéns. Ninguém te falou isso, né? Não, mas é bom ouvir. Parabéns. Estamos ao vivo aqui. Agora, você utilize a internet para dar o recado que você quiser, por favor. Então, galera, sou o Jefferson Schreiner. Obrigado por terem assistido. Porque você vai para o final da entrevista, correto? E no meu Instagram, schigefferson, vocês vão encontrar meus vídeos que eu faço com os meus personagens. E na hashtag, oh, meu Deus. O H, meu Deus, com X. Só que lá, hoje em dia, tem vídeos de várias pessoas. Antes, só tinha os meus vídeos. Agora, tem uma galera que usa a hashtag. O que é muito legal também. Sem dúvida, sem dúvida. Bom, cara, a pimenta é um troço muito interessante. Chega a um nível que é só dor. Acho que o que é só dor. Quando chega o nível que é só dor, quem perde o telhado, te ganha as estrelas. Ganha as estrelas. Portuguesa, queridas, como tá na jura, ajeita? Ai, ajeita, tô muito feliz de estar participando aqui de uma canola da YouTube, ajeita. Então, uma beija pra vocês. E se você quiser ir pra passear em Marta e tudo, ou ir nas minhas revas, que eu venho a te abduzir, tá bom? Então, uma beija. Tchau, tchau.